As poderosas, tá com sede, bebe leite e bebê Hoje eu vou brotar no baile da penete E as amigas vão comigo Ponte das vinagruels, a jota de mel Esses novinhos tão fodidos Hoje eu vou dar cintadão, mas é sem ilusão Se for pra compromisso, eu não quero Se tu botar com pressão, vai ter prorrogação Mas se eu não gozar, nota zero Hoje eu vou dar cintadão, mas é sem ilusão Se for pra compromisso, eu não quero Se tu botar com pressão, vai ter prorrogação Mas se eu não gozar, nota zero É só blocada, toma, tchau sem compromisso 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 É bato o VAP, pente fino Leva o VAP, pente fino, tchau sem compromisso É só blocada, toma, tchau sem compromisso Leva o VAP, pente fino, tchau sem compromisso Hoje eu vou dar cintadão, mas é sem ilusão Se for pra compromisso, eu não quero Se tu botar com pressão, vai ter prorrogação Mas se eu não gozar, nota zero Hoje eu vou dar cintadão, mas é sem ilusão Se for pra compromisso, eu não quero Se tu botar com pressão, vai ter prorrogação Mas se eu não gozar, nota zero É só blocada, toma, tchau sem compromisso É só blocada, toma, tchau sem compromisso Leva pro VAP, pente e fila Leva pro Tchau, sem pente e fila Papai, é o CDS Tchau, sem compromisso